Hello people, tudo bem com vocês? Joia! E aí, quanto tempo, né? Nossa, faz tempo mesmo. Então, gente, olha só, mudei. Mudei, vou fazer tudo diferente dessa vez, quer dizer, quase tudo, tá? Mas é o seguinte, vamos lá, o que interessa, o resto não tem pressa. Tô bem no Paulinho Centura, porque eu tô aqui caminhando, só que a minha, né, como que eu vou dizer, a minha ansiedade, tipo, eu não consigo fazer uma coisa só, tipo, eu fico pensando, né, poxa, se bem que, ó, podia cair nesse buraco, né? Não me concentrando numa coisa só. Estou aqui fazendo exercício físico pela manhã, porque, em primeiro lugar, mudei de me deixar sempre por última opção, tá? Porque como que acontecia? Olha só, vamos de trás pra frente, o que tá acontecendo de trás pra frente, tá? Eu levava as crianças pra escola, ia pra casa, arrumava tudo, que é pouca coisa, né? Lavar, passar, cozinhar, arrumar, passar roupa, lavar roupa, varrer a casa, passar aspirador, enfim, um monte de coisa. E aí, já tava na hora de pegar as crianças na escola. Ok, vamos lá pegar as crianças na escola, dar comida, dar banho, aí quando o Paulo chegava, aí eu falava assim, ok, agora? Toma que o filho é seu, toma que os filhos são os seus, que eu vou cuidar de mim um pouquinho. Quem disse, né? Que a gente tem, eu pelo menos, eu só queria saber de dormir e comer. Aí, eu falei assim, quer saber? Agora os meninos voltaram pra escola, voltou a rotina essa semana, eu falei assim, eu vou levar as crianças pra escola e vou ter uma hora pra mim, uma hora para moar. Vou andar, vou fazer exercício físico, e vamos, não vou falar, cara, tipo assim, ah, e agora eu vou começar, quero projeto Gisele Gostosa, Gisele, emagrecer, eu tenho projeto no canal, emagrecendo depois da gravidão, mas, eu não quero que virem projeto, entendeu? Porque nem é um projeto, na verdade, emagrecer, eu preciso mais de resistência física, eu preciso emagrecer mesmo, por questão de saúde, porque, cara, não tá dando, eu tô quase no peso de quando eu estava grávida do Thomas, tá? assim, quem fala, ah, não parece, é porque aqui em cima não parece, né? Aqui embaixo também não parece, agora, a boia salva a vida aqui no meio, ninguém merece. Aí estava eu andando aqui no parque, com a minha música, e eu, sabe, com a coisa assim, quando eu chegar em casa, fazer um vídeo, mas eu não consigo, eu falei assim, quer saber, vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque, vamos com calma, né? Um dia eu consigo fazer uma coisa só. Eu não vou nem falar assim, ah, por que que eu sumi, sabe? Tipo, ah, na verdade, quem assistiu o último vídeo, vai saber que, eu tô assim, numa outra vibe com o canal, mas enfim, faz muito tempo que eu queria voltar, eis, me aqui, tá certo? Falar assim, tá? Enfim. Gente, mudei, mudei de casa, mudei, tô na mesma região, os meninos estão na mesma escola, mas eu mudei de casa, e, gente, eu mudei de um apertamento para uma mansão, não, não é uma mansão, tá? É uma casa, mas que tem quintal, tem dois andares, e cada um tem o seu quarto. Gente, eu me sinto rica, rica, porque eu sou rica, eu me sinto rica, rica demais, eu me sinto, nossa, eu tô muito feliz nessa casa, porque, tem espaço para as crianças, gente, tem, olha, vou falar uma coisa, onde nós morávamos, era um apertamento, né? e eu já estava estressada, enfim, ai, eu acho que eu chorei demais naquele apartamento, eu acho que estava precisando mudar, eu falei assim, Paulo, eu acho que a história desse apartamento já foi, acho que está precisando a gente, sabe, mudar, acho que agora é hora, a gente podia? Não, não podia, porque uma casa é muito mais cara, tal, mas, sabe, aperta aqui, aperta ali, não gasta ali, não gasta ali, onde você já nem gastava, e a gente dá um jeito, foi o que aconteceu, e felizmente, deu tudo muito certo, foi tudo muito costurado, a gente saiu dois meses antes, do que a gente precisava sair do apartamento, para ter uma ideia, porque eu achei uma oportunidade, que eu não poderia perder, e, eu fiquei com muito medinho, porque a gente ia perder, dois meses de aluguel de um lado, mas eu falei, como eu conheço um pouco das casas aqui, e os preços, os valores, eu falei, gente, a gente não pode perder essa casa, a casa, Paulo, é muito boa, não pode, não pode, e aí, deu tudo tão certo, e a proprietária da casa, gostava tanto da gente, ela viu como nós cuidamos, do imóvel, há tanto tempo, né, que ela, simplesmente, falou, ok, vou tentar alugar a casa, o mais rápido possível, se alugar, eu devo, né, vocês não precisam pagar, esses dois meses, porque, como a gente chegou aqui, a gente não tinha crédito, nem para comprar uma caixa de fósforo, ela e o marido dela, alugaram o apartamento para a gente, só que a gente pagava seis meses, não tinha adiantado, então, esses seis meses aí, que passaram, já estavam pagos, a gente ia perder dois meses de aluguel, mas, como, deu tudo certo, e o apartamento onde a gente morava, a localização dele é muito boa, e para duas pessoas, ele é perfeito, né, tipo assim, até uma, duas pessoas com um filho, até, acho que, é tranquilo, beber ainda, tal, né, depois, com duas crianças, dois meninos, cheios de energia, com o vizinho embaixo, não dá certo, porque o meu trauma foi o vizinho de baixo, e apertamento, né, que eles não tinham lugar para correr, então, a landlord devolveu o nosso dinheiro, dos dois meses, que a gente não, que a gente logo, desocupou o imóvel, porque foi alugado rápido, e deu tudo certo, no final, deu tudo certo, e a gente está muito feliz nessa casa nova, porque, gente, a frase melhor da minha vida, nos últimos tempos, sabe qual que é? Chega! Cada um para o seu quarto, agora! Vum, vum, cada um corre para o seu quarto, vão pensar no que vocês fizeram, deixa os livros preparados para eles, vão ler, vão, 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 vocês estão precisando ler, vai ler, vai ler, fica o silêncio na casa, eu pensei que ia ser muito mais difícil de organizar a casa, muito pelo contrário, está sendo muito mais fácil, resumindo, foi muito legal mudar para essa casa, estou muito feliz, e agora estiveram as férias de verão, que agora está começando a esfriar um pouquinho, tem soma, mas está um pouquinho frio hoje, gente, esse verão, olha, vou contar para vocês, foi o melhor verão, melhor férias ever, sério, foi assim, deu até gostinho de quero mais, fiquei super feliz, assim, de estar com os meninos, coisas que em outras épocas, eu não vou mentir, lembra, eu falava assim, quando que chega, claro, não vou dizer, não vou mentir, não vou negar, que tiveram dias que eu surtei, falta muito para as aulas, porque eu não aguento mais, óbvio, porque eu sou uma só, e eles são dois, cheio de energia, mas no geral, no geral, no geral, foi muito legal, foi muito legal, e eu curti muito, então eu curti o máximo possível o verão, agora voltamos a toda, e é isso que eu queria falar para vocês também aqui do canal, volto agora de vez com o canal, vamos ver, espero que sim, estou com planos novos para o canal, eu não vou falar, porque senão a gente acaba falando, no final assim, todo mundo, e aí, não vai acontecer, você não falou que ia fazer tal coisa, pois é, não deu, fazer o que, a vida é assim, às vezes a gente quer tanta coisa, não consegue, mas enfim, esse vídeo era só para dizer assim, de tipo, mudei, mas voltei, vamos continuar aí, produzindo conteúdo, uma coisa que talvez, eu possa abrir para vocês, mas, que é a realidade, na verdade, aconteceram muitas coisas, mas, sabe quando você, em outras épocas, falaria, ai, eu vou contar isso em vídeo, vou fazer isso em vídeo, vou falar, como é que foi, como é que é a experiência, não sei o que, sei lá, eu acho que passou essa fase, assim, de querer tanta exposição, e tanto assim, tipo, dividir tantas coisas da minha vida, sabe, então, na verdade, agora, estou afim de falar da vida dos outros, quem que não gosta, né, então, lógico, eu não vou deixar de falar, mas é que é assim, gente, não tem tanto conteúdo, para falar assim, da minha vida, e eu não sou do tipo de pessoa, que faz vlog, vocês sabem, né, não tenho perfil para isso, o povo pede para eu fazer vlog, mas eu já não tenho mais mão para vlog, sério mesmo, enfim, estou lá no Instagram, me siga no Instagram, continuo com o mesmo nome, Gisele de Curitiba, se você gostou, dá notícia, né, ai, gente, desculpa, mas é que é a primeira vez, que eu vejo tanta folha no chão, assim, ó, outono está chegando, gente, está chegando, ó, outono está chegando, definitivamente, calma, seu outono, não tenha tanta pressa, meu senhor, se fosse assim o nosso inverno, eu estava feita, né, muito gostoso, assim, esse tempinho, bom, se você gostou da novidade, que estamos de volta, então, inscreva-se no canal, gente, eu estou desesperada, olha o tanto de folha nesse chão, vontade de pegar super bom, de ficar grudando nas árvores, mas não vai adiantar, né, enfim, se você gostou da novidade de voltar, com os vídeos aqui no canal, então, dá um joinha, não esquece, tá bom, ajuda a, dá aquele incentivo para a gente continuar o trabalho, lembrar como que faz para filmar, né, porque, ai, olha que cachorro lindo, então é isso, gente, beijo, 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 tchau, Uau!